Você escolhe a gente mesmo, né? Ah! A gente não! Gente, será que eu vou de cabelo amarrado? Alguém tem um elástico pra me emprestar? Guria, pega aqui! Obrigada! Ele vai mesmo! Olha o que você tá gravando! Amiga, arrasou! Nossa, tô com muita saudade, na moral! Velho, imagina assim... Não, tô louca dela, mas a gente vai! Eu sei que a gente é amigo, mas eu não gosto que você fique passando a mão na minha vida! Isso é assédio e viola os direitos humanos. Peça ajuda para um adulto de sua confiança ou para uma amiga. Se precisar, denuncie. Acesse humanizarredes.gov.br barra ouvidoria-online, baixe o aplicativo Proteja Brasil ou Disque 100.